Oi meus amores, parei o vídeo aqui um pouquinho, calma hein, vocês são curiosas hein, eu vim dar um recadinho, gente, eu vou deixar aqui um canal de uma parceira minha, tá certo, pra vocês estarem indo lá se inscrever no canal dela, bota a hashtag vimpelaísa, eu vou estar lá de olho em todos e agradecendo, eu conto muito com vocês pra estar indo no canal dela, tá certo, eu quero um bombástico de resultado, como vocês sempre me surpreendem né, então meninas vão lá, tá o primeiro link na descrição, para um pouquinho aí, vão lá, por mim, eu amo muito vocês, e obrigado por todos os resultados, e eu sei que vai ser um top resultado de novo, eu conto muito com vocês, vão lá, tá certo, e bora pro vídeo. Oi meus amores, tudo bem com vocês, espero que sim, calma meninas, hoje eu vim iniciar mais um vlog aqui com vocês, tá certo, já vai deixando o like, se inscrevendo aí no meu canal, e daí me seguindo no meu Instagram que é arroba zelana underline, tá certo, gente, hoje eu vim passear aqui com minha família a partir de esposo né, e a família dele, a gente veio pra um parquezinho aquático que tem aqui no interior, e eu decidi gravar o meu dia hoje pra vocês, como é que vai ser, tá certo, então já vai apertando o dedinho no like, se inscrevendo no meu canal, gente, vocês veem a paisagem aqui é maravilhosa, gente, aqui é surreal viu, E meninas, lembrando, quem quiser ganhar dinheiro, muito fácil e simples, muda a vida da água pro vinho, do vinho pra água, enfim, como é que foi o ditado, e é isso, eu vou deixar aqui o link, é do aplicativo TikTok, tá certo, eu espero muito, muito, muito que vocês vão lá, baixar, quem quiser usar o meu código, tá aí, já vai ganhando 85 reais, tá certo, então é muito simples né, muito fácil, eu vou deixar todos os links aqui na descrição, vocês tem duas formas de ganhar dinheiro, tá certo, assistindo e indicando, E vamos pra esse vídeo não ficar muito longo, eu tô bem basiquinha, minha gente, porque eu não sabia que aqui tinha essas coisas, charca no interior, normal, normal, que eu digo que não tem muita coisa, né, porque aqui não tem Uber, aqui não tem iFood, então eu achava que não tinha muito assim, coisa mais, ó, top, eu tô amando esse interior, eu vou afastar, e eu vou lá, eu vi só iniciar o vídeo aqui fora pra vocês, que é muito lindo, gente, eu mostrei hoje essa, pô, já tá lá dentro, eu vi só iniciar o vídeo aqui, gente, chegou agora, agora mesmo, de moto-taque, gente, aqui é uma sensação Bonito, gente, eu tô numa ruma de coisa, só mato, assim, só fazenda, coisa assim, surreal, que eu gosto, né, de bichos, tamo aqui, vamos entrar agora, gente, ó, com a frente, aí, gente, vamos entrar, vou filmar vocês devagarinho, bora minhas coisas aqui, gente, olha como é que é aqui, ó, tem gente ali, por isso eu não vou filmar muito, pra não filmar ninguém, ó, a piscina dos grandes, tem aquele negócio É aqui, assim, cheio de mesinha, tem a de pequenininha, tem a de criança Tá um pouquinho vazia, minha gente, por conta da epidemia, só tem uns pessoal ali E é isso Vamos aqui estar organizado, depois eu mostro pra vocês quando eu for ali Não, aqui não, minha gente, só ali mesmo Gente, então, tamo indo comer agora, chegou agora, a gente tamo indo comer E a piscina tá pra ali, já tomar banho Gente, abriu aqui outra coisa, né, agora vamos comer pra já já ir pra casa, que já tá de tarde E eu tava tomando banho, toda molhada Ixi Vai, isso é uma velícula Chega, barulhinha Chega, rachado Chega, barulhinha Chega, barulhinha Chega, barulhinha Gente, peguei um caldinho de peixe Tô aqui sentadinha Tava tomando banho, né Lógico Agora eu vou comer um pouquinho, né Gente, já chegamos Eu já fui no mercado Eu não filmei pra vocês na volta, porque é de mototaxi E não tem como, porque é bem longe, vem tá muito, ele vem bem rápido Aí eu tinha medo de segurar o celular Mas eu já tô aqui, hein Minha senhora tá ali fazendo a jantinha Aí eu e o Nicolas tamo aqui, a gente vai comer pipoca, Doritos Tô pro mercado com barulhinha Amor tá aqui, ó Tem que fazer assim, vai E a gente tamo aqui E é isso, minha gente Tava cortando verdurinha, mas o meu irmão tá assim Pra gente fazer uma jantinha Hoje vamos jantar sopa Da sola Não quero ser nem com o negócio vindo de novo Aí tem que, né Tomar bastante sopa Aquela Gente, olha tanto de milho Desboiaram Foi um bichão de milho Desboiaram Vasilhona Pra gente fazer canjica, minha gente Depois eu mostro pra vocês Canjiquinha Da sogra Só ajudando a mexer, né minha sogra Quem fez foi aí lá Só ajudando a mexer aqui A preparação Já tá fumaça Gente, então Minha sogra já colocou Canela em tudinha Mesmo daquela ali Porque eu não gosto com canela Né, já tá aqui E essa daqui, minha gente Nessa vasilhinha de sorvete aqui, ó Foi minha sogra que colocou Ela disse que era pra eu levar pra casa Aí Jefferson gosta com canela Ela colocou a metade de canela E a metade sem canela Tá vendo, minha gente Amanhã, minha gente Tô indo pra casa Eu vim só passar o São João aqui Eu vou virar a câmera Pra falar com vocês Gente, eu vim só Pra passar o São João aqui Mas ela, né Porque já fazia tempo Que a gente se via Quase seis meses Não foi, minha sogra? Quase seis meses Sem a gente se ver E a gente tava com saudade A gente veio pra passar aqui Três dias, né Por conta dos nossos bichinhos também Que aí Ah, o Jessa ali O Jessa, a gente sente muito saudade Dos bichinhos E A gente vai Amanhã Que é sábado A gente veio na Quarta Quarta Quinta Sexta Sábado Não é porque a gente veio de manhã Chegou aqui no horário de almoço Aí a gente vai amanhã Lá pras três, quatro horas Da tarde A gente tá amuzindo Ainda vamos almoçar por aqui A gente tem que aguentar Mais um pouquinho Mais um pouquinho E é isso, minha gente Eu vou filmando pra vocês A gente pediu pizza Pra comer pizza, né Porque a gente já tomou sopa Já fizemos E agora pizza Pra compartilhar Mas já mostrou os pratos Meu filho Já mostrou os pratos Já mostrou A gente pediu pizza também Mas quando chegar Eu vou mostrar pra vocês Tá em casa Tá em casa Travado Com mim Quando chegar Eu mostro pra vocês Minha gente A pizza tá certa E amanhã a gente já vai embora E eu já tô Porque aqui é muito bom Minha gente Muito bom mesmo Pensa a gente Diverteu muito Muito, muito Hoje na piscina E toda minha gente Desde quando a gente chegou Só de vencer Nicolás Chega aqui, Patia Venha aqui, venha Diga oi, pessoal Oi, pessoal Diga, eu sou o... Como é que tem pra dizer? Diga, eu sou o... Sobrinho Sobrinho da titia Diga Eu sou o sobrinho da minha titia Do coração Do coração Você me ama? Sim Muitos? Sim Ô meu Deus Ele disse sim, sim, sim Tem as magas no arrocho Tá saindo no YouTube Tá saindo no YouTube Você quer saindo no YouTube? Sim Diga então um beijo, pessoal Beijo, pessoal Olha aí Gente Acabou de chegar Ó Vamos comer, né? Agora Só os que não comem Minha gente Bom dia São quase sete horas da manhã Tô confirmado São quase sete horas da manhã Fala dois minutinhos E tamo aqui se ajeitando Estou arrumadinha Ajeitando a base aqui Arrumadinha Algumas coisas aqui pra arrumar E a gente já tamo indo pra casa Meus amores, tá certo? A gente na verdade ia ontem Só que como A família aqui Da minha sogra, né? E foram pro cubo E levaram nós Voltamos muito tarde Chegamos, chegamos muito cansados Porque esses negócios de piscina e farda, né? Então a gente deixou pra ir hoje manhãzinha, tá bom? Aí é isso, minha gente Temos aqui organizando Tomei café já Tomei banjo Já a gente tem meu maridinho também Acompanha o novo vlog até lá em casa Gente, já tamo voltando pra Natal Já tamo no ônibus Já tamo rindo Ai, gente É tão rincido esse período Das pessoas que a gente gosta, né? Mas é isso aí Tamo indo pra casa Chega lá Eu falo com vocês São quase três horinhas de viagem Só que aí lá eu vou indo pegar o pé Pra casa, enfim Já são oito E cinco Quando chegar lá Vamos ver que horas são Gente, então Já chegamos em casa Na verdade Faz um tempinho Gente, eu não preciso nem dizer Que eu tô cansada Que dá pra ver já pela minha cara De cansaço Já faz mais ou menos uma horinha Que a gente chegou Gente, eu pedi quentinha A gente almoçou Tá bom de almoçar Na verdade Eu e meu esposo Gente, eu não filmei Mas porque eu tô tão cansada Parece que eu tava levando uma surra Assim Da viagem Porque é muitas horas Já vai dar duas horas Minha gente Da tarde Pois é isso Meus amores Tá certo Eu vou filmando é pra vocês Quando eu vim encerrar Eu falo com vocês Então meninas Eu vou mostrar pra vocês O que eu comprei lá Tá certo No interior Gente, eu não fui pra comprar nada Assim Só que lá eu gostei Dos irmaltes Disso aqui Então já fui pegando Né Que eu achei barato E é isso Eu comprei vários irmaltes Cada um de uma cor Esses dois aqui É base Essa aqui é base De Tratamento Isso que é uma basinha normal Mas com fortalecimento Comprei dois brilhos Que foi Esse vermelhinho E esse daqui Ó E comprei Várias coisinhas de irmaltes Comprei esse nudizinho Esse roxinho Esse rosadinho Com brilho Esse marronzinho E esse vermelho Aqui não é o mesmo não Tá gente Isso aqui já é Irmalte vermelho mesmo Já deu um brilhinho E é mais escurinho Que isso Isso aqui já é mais Aqui é só brilho mesmo Minha gente Até parece na mesma cor Pronto Irmalte foi isso Né minha gente Pra quem não sabe Eu trabalho com irmalte Então Tem que estar sempre comprando Por isso que eu vivo comprando Gente Então Lá eu gostei disso Eu já peguei pra mim Gente Eu fiquei surpreendida Com Esse esquadro aqui Minha gente Pra quem não sabe Eu esses dias Tava indo muito Muito no alecrim Comprar Minhas coisas Né E lá desse aqui É tipo 18 19 50 Gente Eu não comprei assim Né Mas eu Quando eu vi Minha gente 6 reais Minha gente Eu peguei logo Peguei esse O outro Eu acho que é mais carinho Um pouquinho Tem o nome em cima Felicidade Ó Aí ele é assim Aí eu vou colocar uma fotinha Aí em cima tem felicidade E eu já amei Tirar uma foto Enfim Com Um momento bom Pra pôr E esse aqui Minha gente Já tava um pouquinho Mais caro Né Esse aqui tava 7,50 Mas compensa também Porque eu vi ele Lá no alecrim De 15 De 16 Aí eu fui Peguei E é muito lindo Ó Aqui já tem um negocinho Esse aqui Ele já é mais Coisadinho Ah tem aqui Mas isso aqui É pra pôr uma foto E olha o detalhe Dele todinho Como é que é Minha gente Bem lindo Aí eu peguei Esses dois Pra botar na minha raca Vamos dar a revelar foto E comprei esse aqui Lá também Mas porque a mulher Não tinha troco Enfim Na loja É de botar álcool Pra quando eu for pros cantos Botar na bolsinha Pra quando eu for pros cantos Pronto Minha gente Foi isso Encerrando o vídeo Por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Já estamos nas nossas Residências Residência Já estamos em casa Minha gente E eu vou encerrar esse vídeo Já começando o outro Que é o meu Natal Ligado no 220 E é isso meus amores Um beijo E até o próximo vídeo Tchau